Durante o dia aconteceu o quarto painel, a Alcoa e a Comunidade, em um centro de convenções de Poços. O painel é uma auditoria que a Alcoa faz em todos os projetos, em que ela foi parceira e um dos objetivos é descobrir se os locais atendidos conseguiram caminhar com as próprias pernas. No primeiro painel, que aconteceu em 2000, foram auditados 23 projetos. Já neste ano, foram 142. Trazemos a performance dos projetos, relembramos quais foram os projetos, quanto dinheiro, quanta verba foi empregada e com isso renovamos os nossos métodos e as nossas metas de novos projetos e um futuro melhor. Um dos fatores que faz com que os projetos funcionem é a integração de funcionários com a comunidade. A cada ano, mais pessoas querem ajudar e contribuir com os locais necessitados. Trabalhar com essa equipe aqui em Poços de Caldas é muito fácil. Essa equipe é automotivada, extremamente focada em resultados. Ser o maestro de um orquestra onde cada elemento, cada peça, entra em perfeita harmonia com a outra e também com a sociedade, é extremamente gratificante. O painel Alcoa e a Comunidade é realizado a cada dois anos e, em todas as vezes, todos os diretores e presidente comparecem ao evento. Neste ano, Franklin está surpreso com o aumento do número de projetos e doações da empresa. Com certeza, quando eu voltar daqui dois anos para o próximo painel comunitário, com certeza, esta unidade de Poços de Caldas será, em termos de engajamento comunitário, melhor ainda. A Alcoa Poços é referência para todas as outras unidades, como exemplo de voluntariado e ajuda ao próximo. A empresa, desde que foi fundada em Poços há 43 anos, tem o intuito de transformar para melhor a qualidade de vida da comunidade. Sementes que foram plantadas há 43 anos atrás foram sementes que renderam uma árvore maravilhosa e fica rendendo frutos ano após ano. Tem uma estrutura muito boa, tem paixão, tem amor das pessoas pelo engajamento comunitário, pelo diálogo, pelo respeito ambiental e também pelo performance em termos de resultado financeiro. Então, esses são os três tripés da sustentabilidade e Poços é uma referência nisso. Desde o início do ano até agora, Alcoa Poços já fez a aprovação de vários projetos. O DMAI foi contemplado com um cheque de 250 mil dólares para a construção da ETA III, uma brinquedoteca pedida da Secretaria de Saúde. Mais de 177 instituições beneficiadas com o trabalho voluntário de funcionários e estagiários da empresa, gerando um valor de mais de 406 mil reais para as instituições. E mais uma entrega de cheques para os primeiros projetos aprovados deste ano. A intenção é melhorar sempre. O desafio é como é que a gente faz melhor ainda do que estamos fazendo. Mas eu tenho uma confiança imensa na liderança e nos alcoanos aqui em Poços de Caldas. Eles e elas vão achar a maneira de fazer isso.